GOSPEL FN Está no ar, momento de reflexão Por longos dias, aquele pequeno grão de trigo, sepultado, parecia não ter vida. Mesmo que, fechado dentro da terra úmida e fria, regado pela água da chuva, que filtra lentamente, o grão de trigo germina, pouco a pouco. E antes ainda que a natureza desperte para o período primaveril, uma tenra folhinha se insinua na terra. E vencendo cada resistência, sai para respirar o ar ainda pungente e utilizando os raios do sol. Ah, é um triunfo! O primeiro triunfo daquele pequeno grão sepultado, mas que continua... com sua força de vida. A folhinha do trigo continua a crescer, favorecida pelo sol mais quente e pelo clima mais temperado. Cresce uma cana e nela um pequeno cacho. Pouco a pouco, o cacho se enche de tantos pequenos grãos, tornando-se lindo, balançando nos sopros do vento. Agora o verão está próximo. A cana e o cacho têm cor do sol. O fruto está maduro. O cacho está cheio. É um pequeno tesouro. Não existiria se o pequeno grão, no momento oportuno, não tivesse sido sepultado na terra. Não existiria se o grão não tivesse tido em si uma força de vida. Na verdade, na verdade, vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. João, capítulo 12, versos 24 e 25. Com essas palavras, Jesus Cristo explicava para alguns dos seus discípulos o motivo da sua morte. Para não ficar só. Ele, eterno, infinito, adorado pelos anjos, queria alguns homens consigo na glória. Mas não podia introduzir no céu, nessa esfera de pureza e de santidade. Na presença de um Deus santo e justo, alguns seres contaminados pelo pecado, como são todos os homens. E assim, para não ficar só, Jesus se fez humilde e veio entre nós, vivo e verdadeiro, e aceitou a morte dolorida da cruz. Ele é Deus eterno, perfeito, príncipe da vida. Como homem, era o único homem que não deveria ter morrido, porque era sem pecado. Como israelita, ele tinha o direito de viver, porque Deus prometia a vida a quem fosse capaz de cumprir toda a lei. E Jesus a cumpriu perfeitamente. Porém, se tivesse descido a terra e não tivesse morrido, teria ficado só. O que teria sido de nós, se Jesus Cristo não tivesse aceitado aquelas injúrias, aquela cruz entre dois ladrões, aquele suplício? Nós, pobres seres sem força, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5,6 Escravos do pecado Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34 Nós teríamos ficado para sempre longe da luz, da presença de Deus e levar eternamente nos sofrimentos e sem fim o peso de sua inexorável condenação. Jesus Cristo morreu. Mesmo tendo em si uma força de vida, a morte não pôde detê-lo. O triunfo da semente de trigo que desabrocha da terra é o seu triunfo, o triunfo da ressurreição. Que paz naquelas palavras dos anjos! E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4,25 Cada pecador arrependido, salvo por fé, é um fruto da morte na cruz de Jesus Cristo, um dos tantos grãos que o cacho abriga. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15,10 Bem, bem cedo, aquele Jesus que morreu um dia sobre esta terra e que ressuscitou em glória virá para recolher todos aqueles que creram nele. Então terá para próximo de si o fruto do tormento de sua alma e será saciado. Que gozo haverá no céu quando todos os seus o circundarão e o adorarão. Ele que para não ficar só, que sofrer e morrer. Morrer por mim. Morrer por você, ouvinte. Que se creres, verás a glória de Deus. Jesus é a vida eterna. Ele morreu para você ter direito à vida abundante e eterna. Aceite-o agora e o milagre vai acontecer na sua vida. Sabe, uma pequena área do meu jardim parecia simplesmente não funcionar. A grama sempre parecia escassa nesse ponto, indiferente do quanto eu regasse. Portanto, certo dia finquei uma pá nesse pedaço problemático do meu jardim e descobri o problema. Logo abaixo da superfície havia uma camada de pedras de cerca de 7 centímetros de profundidade. substituir as pedras por um solo rico no qual as novas sementes poderiam se enraizar. Jesus falou sobre sementes e solos. Na parábola, no livro de Mateus, capítulo 13, sobre o que acontece quando a semente do Evangelho é semeada em vários tipos de terreno. Ele afirmou que as sementes que caem em pedras e não aterra bastante, crescem rapidamente, mas em seguida queimam com o sol. Mateus 13, 5 e 6 Ele se referia a alguém que ouvira e recebera o Evangelho, mas em cuja vida a mensagem não se enraizara. Quando as dificuldades chegam, esta pessoa, que não é um verdadeiro cristão, cai. Podemos ser bem agradecidos pelas palavras de Jesus que concluem esta parábola. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica. Que lembrete importante, útil. O privilégio e a responsabilidade acompanham a nossa salvação. Louve a Deus pela semente do Evangelho e pelo solo de crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. No dia de semana foi que meu Jesus orou se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa luz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vem, o mestre, o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, o mestre, o mestre a chorar. E Jesus, a olhar aquele céu azul. Pede ao Pai que nos dê o seu perdão. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ele é o mestre a chorar. Ele é o mestre a chorar. Vem, o mestre, o mestre a chorar. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vem, o mestre a chorar. Ele foi por você que ele mostrou tanto amor. Leonardo Gonçalves, Getsemane.